Nós ainda temos uma ideia de que o desempenho da equipe é única e exclusivamente dado pelas competências da equipe ou pelas competências do talento. Então, quando a gente tem um problema lá na ponta, é muito mais fácil punir ou gerar consequência para aquele talento que, em tese, não fez o que deveria estar fazendo. Mas quando você olha os estudos mais profundos de produtividade, o que você percebe? Os fatores que influenciam a produtividade são principalmente três. São as competências da equipe, claro, mas é a habilidade desse gestor em orientar, em engajar, em capacitar e o desenho do sistema, ou seja, o modelo de gestão que a empresa usa, então, aí envolve o desenho da estratégia e a cultura que fomenta esse processo. Então, muitas vezes, a gente superficialmente, erroneamente, atribui a falha do desempenho ou a falha da produtividade única e exclusiva ao talento. Mas se você aprofundar um pouco mais, você vai perceber que essa falha de sistema necessariamente não está na competência do talento. Pode estar na má preparação do líder ou pode estar num desenho estratégico errado ou numa cultura que está fomentando outra coisa completamente diferenciada. A gente tem o caso hoje do SUS, do Sistema Único de Saúde, onde a gente acha que o problema da saúde são os médicos e, na verdade, é o sistema, porque o médico, quando vai lá no fim do mundo, ele não é pago, ele tem que assumir toda a responsabilidade pelo processo, ele não tem recurso, ele não tem dinheiro para fazer isso e toda a tensão e todo o sofrimento do paciente cai em cima do médico. Então, ele não vai lá porque o sistema é o problema, é o paciente. Ele não vai lá porque ele não recebe as condições do sistema à altura para poder performar à altura. Então, agora, a gente está fazendo uma leitura um pouco mais madura e mais profunda do efetivo valor que tem o sistema bem desenhado, um gestor bem preparado e uma equipe que performa bem, que constitui um modelo maduro de gestão. Isso não é novo. Quem produziu isso era o próprio Eduard Deming, na área da qualidade. Inclusive, é uma briga muito interessante que a gente vive hoje, que o Eduard Deming era contrário à gestão de performance, justamente porque ele dizia isso. Não dá para dizer que a performance é só do talento, é do outro sistema. Se você não analisa o sistema, não pode analisar, não pode botar todo o peso no talento. Há sistemas de performance hoje, na gestão pública, por exemplo, que eles avaliam o talento e não avaliam o líder, e não avaliam o sistema. Então, as pessoas detestam performance porque a performance não é bem conduzida. Se você conduzisse muito bem, olhando para a equipe, para a liderança e para o sistema, aí sim, a empresa cresce, o talento cresce, e os problemas de afastamento, de engajamento, de retenção de talentos, eles diminuiriam sensivelmente. Música 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 Música